O município de Presidente Dutra apareceu pela primeira vez com um caso confirmado do novo coronavírus. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, trata-se de uma mulher de aproximadamente 40 anos que está internada em São Luís há mais de 30 dias. Entrei em contato com a família no sábado ainda à noite, né? E a gente descobriu que basicamente o contato que ela tem lá é o esposo e uma sobrinha e que há mais de 30 dias eles não vêm aqui. Isso já nos deixa até certo ponto mais despreocupados em relação a esse caso específico, né? Mas a gente não pode de maneira nenhuma baixar a guarda simplesmente porque o fato de que eles não estão aqui, que eles não estão vindo para cá ultimamente, isso não quer dizer que a doença não esteja aqui, né? De acordo com informações do secretário do município, Recentemente, pelo menos três pessoas estão sendo acompanhadas com suspeitas do novo coronavírus. A gente está hoje, só adiantando um pouquinho a situação, com três pacientes dentro do hospital com suspeita. Dois que entraram ontem. Comunicado do hospital com seus precios do hospital com suas 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 suas